Tá bom, mas o que mudaria em Ataque on Titan se o Erwin herdasse o Colossal no lugar do Armin? Bom, o plano de Levi era salvar Erwin, enquanto Mikasa e Eren acreditavam que a injeção de Titan era a escolha certa para salvar a vida de Armin, que estava muito ferido por causa do Colossal. Mas mesmo que Levi em reino de flote tenham acreditado que a decisão correta era trazer Erwin de volta, Levi optou por trazer o Armin, pelo simples fato de que Erwin já havia sofrido muito. Mas e se fosse ao contrário? Bom, a OT sempre retratou Erwin como uma pessoa sagaz e inteligente, que inicia estratégias com base nos instintos. E ele provavelmente não concordaria com Eren, pois seu objetivo nunca foi lutar contra humanos. Destruir o mundo não faria com que as pessoas do lado de fora respeitassem as muralhas. Apenas criaria um novo motivo para as demais nações iniciarem um grande bombardeio contra os habitantes da ilha. Por esse motivo, acreditamos que Erwin lutaria contra Eren em sua facção. E ele poderia usar o poder do Colossal, impedir o contato de Eren e Dick, pondo fim ao plano do protagonista.